O presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto de lei conhecido como pacote anticrime. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. O texto final combina trechos das propostas elaboradas por uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e parte do chamado pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As matérias foram analisadas e debatidas por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, formado por 50 especialistas. Entre os artigos vetados está o aumento da punição para crimes contra a honra cometidos na internet. O texto analisado pelo presidente permitia que a pena fosse aplicada até o triplo. Outro ponto vetado é o que previa a coleta obrigatória de material genético apenas nos casos de crimes dolosos praticados contra a vida, a liberdade sexual e em crimes sexuais contra vulneráveis. Segue valendo a proposta para todos os crimes hediondos. Foi vetado também o aumento da pena em crimes de homicídio, quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com a justificativa do veto, o texto poderia causar insegurança jurídica a policiais e outros agentes de segurança. E por meio do veto foi garantida a participação em celebração de acordos de entes públicos lesados no caso de processos de improbidade administrativa. O texto principal sobre o chamado juiz de garantia foi mantido. O magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. Os vetos foram justificados em mensagem encaminhada ao Senado Federal. As razões também foram publicadas no Diário Oficial da União.